O que é isso? Meu deus, vai ca- Meu deus, caiu um raio na Lumine! Meu deus, a Lumine foi atingida por um raio, né? Gato, faça alguma coisa! Lumine vai dormir no meio da estrada aqui! Lumine dormiu no meio da estrada aqui! Dormiu uma abraçada com o cachorro aqui! Fale com as pessoas de Ritor! Meu filho veio aqui, eu quero falar com você! Não! Não! Meu filho, nem te conto, velho! Tô falando com você que eu... Tchá, tchá, tchá!